Você acorda em uma floresta no meio do nada, sem pista de como você foi para ali, ou se você já foi algo antes de chegar ali, e o título aparece ao som do jogo. Depois de um tempo você descobre que na verdade não acordou, você nunca acordou. Esse tempo todo você estava andando entre seus sonhos, assim como o título lhe sugere. O motivo disso, talvez, seja como seu cérebro resolveu lidar com o fato de que você quase morreu em um acidente de carro. E talvez toda essa jornada pelo sonho se passe nas 15 camadas do sonho, que é uma coisa que eu nem sabia que existia até fazer esse vídeo, e que parece mais coisa de canal de teoria, eles provavelmente fariam algo desse tipo sobre esse jogo. Isso não importa, o que importa é qual é a mensagem de Dream e Sarah, e nada estava muito claro enquanto eu estava jogando. Até o final do jogo, onde a Sarah encontra ela mesma, só que mais velha, e ela pergunta, você tem certeza que é isso que você quer? Pense cuidadosamente sobre isso, minha querida, e boa sorte. Essa pergunta vem pouco antes do final do jogo, onde a Sarah finalmente sai do mundo de sonhos e acorda. Em um mundo onde a Sarah tem voz ativa, não pode morrer ou se machucar, e é essencialmente o centro de tudo, vale a pena fazer o questionamento de... E se eu voltar e tudo for pior? Tem uma teoria que diz que sonhos são nada mais do que o cérebro tentando lidar com coisas do cotidiano. Logo se vê que os sentimentos reprimidos e os medos da Sarah são personificados aqui. Como por exemplo, o medo de seguir em frente, tanto que ela tem uma habilidade só pra voltar ao início do jogo. Medo de estar sendo sempre observado, não medo de acordar. Talvez no fim das contas, Dream e Sarah é sobre isso, medo. Mas isso não quer dizer que seja só sobre medo. Em uma caverna do jogo, a Sarah encontra um minerador, que diz que não achou nada de valor, mas que vai continuar cavando. Esperança. Alguma coisa dentro da Sarah ainda quer ver o céu mais uma vez. O céu real. Quer se conectar mais uma vez. Quer ver o mundo mais uma vez. Mesmo que demore pra achar algo de valor, ela vai continuar procurando. Porque o que mais ela poderia fazer, certo? Por isso ela levanta. Por isso ela resolve puzzles e procura a todo custo uma saída daquele mundo. Esperança. Parece tão mais fácil só desistir e ficar no sonho. Mas o que poderia ter no sonho que realmente tivesse valor? A Sarah consegue até se transformar em peixe. Mas qual o ponto disso se ela não consegue fazer laços com ninguém? A única pessoa com quem a Sarah consegue ter o mínimo de conversação, ela trai. Em troca de nada. E o resultado disso é... Dream e Sarah é um jogo com poucos diálogos e muito aberto pra interpretação. Qual a interpretação certa? Nenhuma. Pode ser sobre o que você quiser. Pode ser uma menina tentando acordar. Pode ser só um jogo sobre medo. Ou pode ser sobre esperança. Esperança de achar alguma coisa de valor. Esperança pra acordar. Por isso, se você tá cansado desse mundo de merda, eu sinto muito. Não dá pra escapar e viver em sonhos. Por mais que eu quisesse. Eu não posso prometer que tudo vai ficar bem, ou que você vai ser recompensado. Isso não é um jogo. Mas talvez aconteça. Quem sabe você não ache as suas próprias recompensas e motivos. Porém, pra isso acontecer, você precisa... Acordar.